Buenas turma! Como vocês estão aí? Tudo bem? Tá tudo bem aí, Patrícia? Hoje tô meio diferente, né? Acho que tô de uniforme. Fardado. O que será? Fardado. Fardado porque tô trabalhando, estava trabalhando, e a gente resolveu gravar o quê? Um vídeo super especial pra vocês. Um vídeo com cabelos cachados. Todos os segredos, todos os truques pro melhor cabelo cachado que vocês vão fazer aí no salão ou na barbearia. Se curtiram, já deixa o like, deixa o seu comentário. Bora pro vídeo! Valeu! Então, pessoal, a técnica de hoje vai ser todo o corte de cabelo cachado, como a gente já tinha falado pra vocês lá no início do vídeo. E eu dividi ele em seções de zigue-zague. Ó, não precisa ser perfeito. Por que zigue-zague? Porque o cabelo cachado, ele precisa ter um desencontro na hora que ele cai e não criar um volume em bloco. Então, por isso, a gente sempre vai dividir o cabelo em zigue-zague. Sempre? Não! Depende da técnica que tu vai usar. Neste caso, eu dividi todo em zigue-zague. Deixei essa parte aqui pro final. Logicamente, esse cabelo tá lavado e condicionado. Dividi a parte superior e as laterais. E deixei a posterior e a ocipital pro final pra mostrar pra vocês como é que eu faço essa divisão. Pego um pente, um pente de cabo de aço, um pente com cabo fino, coloco ele aqui, ó, e venho fazendo pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Quando eu separar a seção, ela está em zigue-zague. Posso dar uma arrumadinha aqui pra ficar melhor a divisão. Prendo essa seção. E vou dividir mais uma seção aqui, ó. Em zigue-zague, pra cima e pra baixo, 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 pra cima e pra baixo. Ficou assim. Separei minha ocipital pra criar o comprimento do cabelo. Como o cabelo é cacheado, hoje eu vou usar um pente de corte de dentes largos. A cliente tem o cabelo cacheado, com volume bom, só que o que que acontece? É pouco cabelo. É o volume que dá todo o efeito do cabelo dela. Então eu tenho que cuidar pra saber a quantidade que eu posso texturizar no final ou não. Porque senão eu vou tirar todo o volume, que é o que dá todo o efeito do cabelo. Outra coisa importante. Cabelos cacheados. Quando eu for fazer a base de comprimento, quando eu for fazer a base de comprimento, eu vou pegar um pedaço dele, vou desembaraçar, vou deixar ele cair em forma natural. Neste caso, o cabelo dela fica mais liso. Só que eu sei que ele seco, ele vai subir muito. E a gente quer tipo um long bob cacheado. Então eu não posso cortar esse cabelo já na medida do long bob. Porque o cabelo cacheado, ele é uma mola, ó. Ele é uma mola. Se eu corto ele dois dedos, a hora que ele encolher, ele encolheu quatro. E pode ficar muito curto. Então eu tenho que cuidar isso. Eu tenho que ver, ó, o caimento natural desse cabelo, ó. Vou até dar uma cacheada aqui para a gente ver mais ou menos como que ele fica cacheado. Então eu vou definir aqui, ó. Aqui vai ser meu comprimento. Sem estirar esse cabelo. Vou pegar a tesoura aqui, ó. E vou cortar. Outra coisa importante. A gente corta sempre na volta da mola. Se eu cortar no meio da mola, esse cabelo vai ficar sempre com uma ponta para fora. Isso são dicas importantíssimas para quem trabalha com cabelo cacheado. Então, vou dar de volta a forma aqui do cacho. Shipper, faz isso em todos os clientes? Sim. Em todos de cabelo cacheado. E vou definir aqui, ó. Meu comprimento. Ó, estirado, ele vai lá embaixo, ó. Curto, ele vai estar aqui. Então eu vou cortar aqui. E tenho a minha primeira medida desse cabelo. Agora eu vou pegar o resto. E agora eu posso estirar. Porque eu já sei aonde ele vai ficar no comprimento. Já vou cortar, ó, em point cut. Quase a zero grau, ó. Tá? Por que quase a zero grau? Porque a cliente não está com a cabeça inclinada. Se a cliente tivesse com a cabeça inclinada, estaria bem a zero grau, ó. Point cut. Definimos o quê? A base. Então aqui já temos o comprimento desse cabelo. Quando eu soltar esta segunda seção aqui, ó. Que também está em zigue-zague. Eu vou elevar a 45 graus, ó. Negativos. E vou cortar esta segunda seção. Shipper, por que está cortando na horizontal? Porque eu dividi o zigue-zague na horizontal. Poderia ter dividido na vertical. Ia dar quase. Ou ia dar não. Ia ter outro efeito. Então. Vou pegar a parte do meio. Vou juntar. Vou elevar a 45 graus. E vou cortar em point cut. Com a cabeça da cliente inclinada para frente. Vou pegar a outra parte. Posso pentear. Vou estirar. 45 graus. Point cut. Pego a última seção. 45 graus. Point cut. Ok. Damos uma revisadinha que tem pontas, ó. Tiramos. Por quê? A parte de baixo está a zero grau. Em zigue-zague. E a parte de cima está a 45 graus em zigue-zague. Então esse cabelo vai se encaixar assim, ó. Ele sempre vai se encaixar nesse sentido. Por isso a divisão em zigue-zague. Não sei se consegue ver aqui, Patrick. Aqui, ó. Última seção. Da parte posterior. Tanto pente nesse bolso. E aí, me conta. Vocês estão gostando das aulas? Estão gostando das dicas? Deixa o comentário aí, ó. Bota aí. Estou curtindo. Não estou curtindo. Última seção. Então, eu vou elevar, ó. De 45 para 90 graus negativos. Ali está minha guia, ó. Elevei. Por quê? Também vou criar camadas. Vamos achar a tesoura. Ó. Cortei exatamente daquele tamanho. Vou puxar o resto aqui, ó. Desculpa, 90 graus negativos. Essa última seção. Em point cut. Depois a gente vai texturizar. Opa. Opa. E agora, ó. Quando a gente dá a forma no cabelo, ele automaticamente, ó. Já encolhe e fica em camadas. Ó. Parte de cima está mais curta que a parte de baixo. Isso. Camadas para cabelo cacheado. É importante para a gente ter o quê? Um controle do volume. Eu consigo controlar se eu quero muito volume ou pouco volume. Nesse caso aqui, eu não posso tirar muito volume. Porque é cabelo fino e pouco. Se eu tirar muito volume, o cabelo vai ficar desmilinguido. É isso, Padrinho? Desmilinguido. Passei para a parte lateral. Como a frente, a frente do cabelo, referência que a gente já viu lá no início do vídeo e na thumb, é mais alongada. O que eu vou fazer? Vou fixar essa frente lá atrás, ó. E vou cortar o quê? Dá a medida do zero grau. Vai sair pouquíssimo o cabelo aqui, ó. Mesmo estando em zigue-zague. Ó. Estirei. Trouxe a zero grau. Ó. Sobrou um pedacinho ali. Vamos cortar. Por quê? Vai ficar mais alongada essa frente. A segunda seção da parte de trás, eu cortei a 45 graus negativos. Vou cortar a segunda seção da lateral, puxando para trás a 45 graus negativos. Pronto. E a última seção da lateral esquerda, eu vou cortar a menos 90 negativo. Sempre acompanhando as mesmas camadas aqui de trás, os mesmos ângulos. Ó. Menos 90. Trouxe aqui. Então, a lateral, eu tinha dividido em três partes. Uma, duas, três. A primeira parte, eu trouxe para trás, cortei a zero grau. A segunda parte, eu trouxe para trás, conectei aqui a menos 45. E a terceira parte, a menos 90. As mesmas camadas que eu tive aqui atrás, eu vou ter aqui na frente. Vamos para a parte lateral direita. Zero grau. E point cut. Segunda seção da parte lateral. Trago para trás, menos 45 graus. Pego a medida aqui. Point cut. Chipper, mas por que que tu está estirando? Porque aqui atrás, a gente já fez a medida. A gente já fez a medida dele encolhido. A primeira mechinha que eu fiz, eu encolhi ela e estirei. Então, a partir dela, eu posso estirar todo o cabelo. Se eu não tivesse feito aquilo no início, eu teria que cortar com ele todo na posição natural. Última seção da lateral, mesma coisa. Vou pentear para trás. Elevo no ângulo de 90 graus e ponto cut nela. Dou uma revisada. A 45, não tem nada. E a 90, não tem nada. Ah, uma pontinha aqui. Beleza. Pronto. Marcos. Vocês lembram do Marcos, né? Keila. Última seção. Mesma coisa. Só que agora, eu quero o quê? Quero criar um efeito de volume, porém com a frente alongada. Eu vou pegar... Posso pegar toda ela junta. Por quê? Chipper! Tu disse que não pode juntar todo o cabelo. Cabelos cacheados, eu posso juntar e criar um corte único aqui. Por quê? Porque essa desconexão, essa parte mais curta que vai ficar no meio e a parte mais longa que vai ficar nas pontas, ajudam no volume do cabelo, a controlar. Ok? Mas, vamos dividir aqui, só para vocês... Terem uma visão melhor. Inclusive, gente, eu tenho... Vou fazer um vídeo justamente falando sobre essa união das pontas. Peguei uma pontinha aqui da posterior, ó. Não sei se daqui dá para ver melhor, Patrícia. Ó. Que eu cortei. A 90. Vou elevar e vou conectar aqui, ó. A 45 graus positivos. Por quê? Porque eu vou alongar essa frente. Point cut. Porque a parte de trás vai ficar curta, ó. E a parte da frente comprida. Vamos pegar a outra parte aqui. Vamos usar uma conexão aqui. 45 graus. Aqui também vou usar a mesma conexão. Vai dar a mesma coisa. Mesma coisa. Só... Ó. E essa última seção aqui também. Posso elevar para cá. Corto a 45 graus. Ou seja, a parte superior era a mesma coisa que eu ia ter puxado tudo junto, como eu mostrei para vocês. E cortado aqui a 45 graus, ó. Ok. Temos o corte pronto. O que vamos fazer agora, Patrícia? Texturizar. Texturizar. E qual texturização a gente vai usar nesse cabelo aqui? Cabelo cacheado. Cara, dá para usar o brick, não? Brick cut. Pô, eu podia. Ó, o Patrick buscou. Buscou o quê? Uma técnica que a gente quase não usa. Sim, poderia ser o brick cut. Vou fazer em cima depois para vocês verem. Mas eu vou usar o quê? Twist. Twist com a dentada, para vocês verem. E twist com, 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 com a fio navalha. Vai dar quase o mesmo efeito. Vem cá, Patrick. Vamos olhar esse lado aqui. Twist. Para onde eu quero que esse cacho vire, eu giro o cabelo. Ó, girei para onde eu quero que esse cacho vire e bato a dentada. Girei. Quero que esse cacho vire para trás aqui. E bato a dentada. Pego um outro pedaço. Virei. Se eu quero um pouquinho mais de volume, eu posso bater a dentada lá no início, no meio e no fim. Vamos fazer com... Fio navalha. Ó. Pegar essa parte aqui que eu cortei a, menos 90 graus. E aí, com a fio navalha, a gente faz o quê? Mordidinhas, ó. Uma mordidinha, duas mordidinhas. Ó. E vem vindo. Quem está iniciando, boa pergunta. O Patrick perguntou se com a fio navalha eu tenho mais controle. Eu tenho mais controle com a fio navalha. Porque eu gosto de... Ver onde precisa texturizar, onde não precisa e tal. Se vocês, aí em casa, não tem coragem de fazer isso aqui, ó. Porque não tem a destreza ainda com a fio navalha. Usem a dentada. Porque se vocês derem uma mordida forte demais, aqui vai abrir um buraco no cabelo. E aí, o que aconteceu o quê? Perdeu a cliente. Escorreu 50 reais. Escorreu 100 reais. Falando nisso, 50, 100 reais. Me conta quanto que é o corte feminino aí. Na região de vocês. Ó, vocês podem... Não sei se vocês estão prestando atenção, mas eu estou elevando as mechas, ó. Essa parte eu cortei a 90, eleva a 90. Essa aqui eu cortei a 45, eu elevo a 45, ó. E essa aqui é a zero. Parte de baixo a zero. Faço o quê? Zero grau, ó. E agora, enrolei tudo pra cá, ó. Essa parte eu vou mudar de lado. E vou enrolar tudo pro outro lado. Porque senão esse cacho vai virar todo pra um lado só. Ó, 45. Lembrando, gente, que eu faço todo o corte. O Patrick quase não corta na edição essa parte. Por quê? Porque a gente quer mostrar pra vocês o corte todo em tempo integral. Às vezes a gente tira umas partezinhas, como eu já falei pra vocês. Quando eu derrubo um pente, né? Quando eu falo alguma bobagem. Mas normalmente não. É, aí é que tá. Sabendo a técnica que tu vai usar, sim, é rápido. Não, mas aí... Não, deixa eu defender, deixa eu defender os clientes. O Patrick tá falando que as mulheres ficam horas no salão. Cara, que às vezes elas fazem química, elas fazem hidratação, né? Tipo, faz, mexe. Mexe quatro horas, cinco horas no salão. Ah, manicuro é uma hora, uma hora e meia. Sabe o que? Fala a unha e manicure. Ah, não fala isso, meu. Que as manicure vão se rebelar aqui nos comentários. Manicuro. Se você é manicure... Se tu é manicure, deixa aí. Fala aí, Patrick. Não fala mal das manicure. Quanto tempo demora pra fazer a unha? Isso básica, né? Eu acho aquelas coisas de gel e coisa assim, acho que demora mais. Não sei, deixa aí no comentário. Eu sei que a Karine, ela assiste esses vídeos. Karine, tu é manicure. Conta aí pra nós. Me conta. E diz assim, Patrick, não fala mal das manicure. Pode dar ali no Patrick aí. Ó, aqui eu fiz a 45. Positivo. Mesma coisa. Tio, eu tô impressionado como... Patrick vai ser el peluqueiro. La peluqueria del Patrick. Que vagar aqui vai ser tua, beleza. Fui eu que fiz tudo isso aqui. No início, umas 10. Patrick sofreu no início. Ah, depois... Ó, agora a gente vai pentear, ó. E aí vai sair o quê? O excesso de cabelo. De toda essa texturização que a gente fez. Ó. Ó. Acho que aqui ela tá um pouco nervosa. Porque ela só vê cair cabelo. Só vê cair cabelo. Caso amanhã eu tenha perdido um barbeiro. E coloque no... Nos stories do início, assim, precisa de barbeiro aqui na barbearia. Você já sabe o que aconteceu. Você já sabe o que vai ser cair cabelo. É. Boa, Patrick. Boa. Só dá uma revisadinha aqui, caso fique... É. Quase isso. Tudo ele pra algum lado aqui, lá. Pra cá. E agora vamos fazer o quê? Secar. Mas, antes, vamos falar sobre secagem de cabelo cacheado. Opções. Eu não gosto muito de largar a cliente com o cabelo molhado. Ou o cliente. Eu gosto de secar porque eu gosto de ver o final. E gosto que a cliente e o cliente vejam o final. O cabelo dela tá quase seco. Tá úmido pra... Digamos que tá 50% úmido. O que que eu vou fazer? Vou pegar um mousse. Não vamos mostrar a marca, né, Patrick? Ó, um mousse. Não, nem chantilly. Mousse para cabelo. Fixação média ou alta. Vou aplicar nesse cabelo. Quando eu aplico nesse cabelo úmido, 50%, se o cabelo da cliente tá tá molhado, tá muito molhado, na verdade, eu vou tirar um pouco do excesso d'água. Porque a hora que eu aplico mousse, ele umedece mais o cabelo ainda. Ok? Apliquei o mousse. Vou desembarassar esse cabelo. Ó. Com todo cuidado. Como tá cortado, eu posso partir de cima pra baixo. Se fosse um cabelo normal, cacheado, a gente começa de baixo pra cima. Desembarassei esse cabelo. Volto ele pra posição normal, que eu quero que esse cabelo se divide, que a cliente usa. Vou pegar meu secador. Opa. E este apetrecho aqui chama-se difusor. A gente sempre seca cabelo cacheado com difusor. Shipper, não tem difusor. Mão, secador na velocidade média, temperatura alta. Velocidade média, temperatura alta. Encaixa a mão e seca. Tendo opa, tendo o difusor, mesma coisa. Encaixa aqui, velocidade média, temperatura alta. Eu aqui tenho esse apoiador, vou pedir, pode deitar a cabeça aqui, pedir para a cliente deitar a cabeça e vou secar encaixando o cabelo aqui. Encaixando. E assim a gente vai secar todo o cabelo. Vamos secar? Então, pessoal, sequei o cabelo e agora a gente vai fazer o quê? Uma coisa que a gente chama de fitagem. Pego um cacho, enrolo no dedo e solto. Pego um cacho, enrolo no dedo e solto. E assim a gente vai fazendo em todo o cabelo. Por que isso? Shipper, mas dá todo esse trabalho. Não é trabalho, gente. A gente precisa dar atenção para o cabelo da cliente. Fazendo ela sair daqui e se sentindo mais linda do que entrou. Então, enrolo aqui, solto. então a gente reorganiza o cacho. Por quê? A gente secou e o cabelo cachado, geralmente, geralmente não, quem usa cabelo cachado sabe que lavou, penteou e deixa ele secar natural e o cacho se forma. No salão ou na barbearia, eu não tenho que fazer, eu tenho que reorganizar esse cacho para que a cliente saia como se ela tivesse lavado e secado o cabelo em casa. eu preciso mostrar o cabelo no resultado final. Então, eu vou fitar aqui e a gente já vê o final. E aí, pessoal, curtiram o corte? Vem cá, Patrícia, deixa eu explicar umas coisinhas para vocês. lembram da referência que estava lá no início do vídeo? Que era um corte pela altura do ombro. Vocês lembram que eu estiquei o cabelo, estiquei e quando solta a mola, ela vem para um andar mais curto, para um lugar mais curto. Então, isso é muito importante vocês prestarem atenção quando cortaram o cabelo cacheado. Se curtiram, taca a luta e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto